A Tentação da Vida Mateus capítulo 4, verso 4 Citando Deuteronômio, Jesus respondeu É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. O que precisamos para viver? Nestes dias tão estressantes e intensos em que vivemos, somos pressionados pela sociedade, bem como por nossa carne, acerca daquilo que precisamos. Juntos, o mundo e nossa carne alinham-se para nos seduzir, instigando-nos a precisar de muito para viver bem, sugerindo sempre, de diversas formas, que o que temos não é suficiente. No entanto, a verdade é que precisamos de muito pouco. Essa foi a essência das palavras de Jesus em meio à sua tentação. Mas foi também a essência do que ele diria a Marta em Betânia. Muitas vezes nos preocupamos com muitas coisas, quando aquilo que é realmente essencial à vida é bem pouco. Basicamente, precisamos apenas da palavra que procede da boca de Deus. É o que este verso da lei reafirmado por Jesus em meio à fome física ensina. Precisamos da palavra para fazer escolhas, tomar decisões, cuidar de nós mesmos, viver em sociedade e em família. Precisamos da palavra para a situação que hoje vivemos. Escolha, antes de tudo, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não gerencie questões para viver, deixe que Deus o faça. Apenas trabalhe, entregue e confie. Escolha, antes de tudo, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Apenas trabalhe, entregue e obedecer a palavra de Deus.